Chegamos na final aqui, Sobradinho, a Siri em Goiânia, mora em Brasil E o Siri em Jaraguá, Goiás, você vem? Mora em Goiânia Mora em Goiânia Estamos aqui, Siri, juntos, juntos, misturados A rocha Amor em Goiânia E o mestre Sobradinho chega a mais uma final de torneio Esse é o primeiro torneio do Astro da Sinuca, Cobrinha Torneio de bolinho, onde todos os feiras aqui presentes participaram Baianinho, Cobrinha, Catrina, Wilson Pastor Que acaba de ficar em terceiro lugar, já recebeu sua premiação E Frank de Barreiras e tantos outros participaram Magrão de Goiânia E muitos outros moços bonitos que participaram desse primeiro torneio de bolinho no bar Desculpa, no torneio do Cobrinha E essa é a final A Hélio versus mestre Sobradinho E aí Que acaba de ficar em terceiro lugar A Hélio versus mestre Sobradinho A Hélio versus mestre Sobradinho A Hélio versus mestre Sobradinho E nosso mestre Sobradinho está cauteloso Não foi matando essa bola Estão muito espertos esses moços bonitos Só se estudando Só na defesa A Hélio está matando aqui só um chumbinho Eita moço bonito forte 1x0 para a Hélio Lembrando galera que amanhã tem Mais torneio de bolinho É o esquenta do torneio do cobrinha Amanhã 3 de novembro de 2018 Desafios Muitos jogos E mais um torneio de bolinho O nosso famoso esquenta É o esquenta do torneio É o esquenta do torneio Sobradinho dá um vacilo Tentou jogar para colar a bola Errou a tacada E deixou facinho para facinho Acho que a Hélio já vai matando Descolando É o famoso mata de escola Tome arroz para cima do mestre Sobradinho Bola boa Mas o Hélio não foi matando A Hélio chegou nessa final Com muitos méritos Tá jogando muito Tá matando muita bola O moço bonito E agora ficou fácil Para sobradinho Vamos ver o que o mestre faz E ele executa Um a um Jogo empatado A final Do primeiro torneio Do Cobrinha Aqui em Bela Vista E a Hélio mata duas bolas Com uma tacada apenas Bela bola Bela jogada Sobradinho Como bom malandro Vai só na defesa E a Hélio deixa Mais uma boa Boa toda Sobradinho Pensa Mira E taca ruim Pá caramba Rouba Pá caramba E taca ruim Porra Sola final E taca E taca E taca E tem Hélio E taca Novamente, uma outra chance para Sobradinho, o mestre e bica-bola. E agora é Sobradinho, quem deixa fácil... E a Hélio não perdoa. 3, 2 a 1... Não, 2 a 2. Que bola, que bola, bem jogada. Se encosta qualquer coisinha no set. Tinha matado legal. Lá vai Sobradinho para finalizar. E o mestre vai pegar o extensor, o seu recurso, caçando recurso para finalizar. E consegue só ouro. Time break, galera. 2 a 2. Jogo digno de uma grande final mesmo. 2 a... E agora nós estamos no time break. Sobradinho pega o jogo aberto. Vamos ver o que ele faz. Não quis arriscar, mataria. Jogo tá bom. Jogo da fecha. Vamos ver. Bela tacada, matando 6, pegando 3. E agora pegando 5. Pode finalizar agora. Parabéns, Sobradinho. Parabéns, Sobradinho. Parabéns, Sobradinho. Parabéns, Sobradinho. Aélio, segundo lugar. Mestre Sobradinho, primeiro lugar. Primeiro campeão de bolinho do torneio do Márcio Cobrinha aqui em Bela Vista. Boiás. E isso foi só o esquenta, galera. Joga beijinho. Beijinho. Eu organizei o torneio e não podia perder, né?